Boa noite, amigos. Eu sou Severino Moreira. Estamos chegando no seu rádio com mais uma charla de galpão. Minha gente, se existia uma coisa bem brava na campanha antigamente, era uma dor de dente. A dor de dente era um problemão na campanha antigamente. Até porque dentista ficava à distância, ficava longe. Estrada favorosa, estrada de carreta e cavalo. E para chegar num dentista, muitas vezes, era muito difícil. Então, a maioria das pessoas de campanha envelheciam sem nunca ter ido a um dentista. E a dor de dente é uma das dores mais favorosas. Até dizem que a dor de ouvido é pior. Mas a dor de dente é pavorosa. E as pessoas, para se socorrer com a dor de dente, faziam o bochecho com canha, com álcool, álcool puro. Ele colocava uma pedrinha de anilo, às vezes, um pedacinho, uma boneca de anilo. Anilo é um corante, uma pedrinha de corante, parecido com uma pequena rolha azul, que usavam para dar um tom azulado nas roupas brancas. E um faririnho, colocava na cara e tamponava com algodão ou gula, para bem aliviar a dor de dente. Também um dentinho de alho era usado, muitas vezes, para aliviar uma dor de dente. E até uma gota de criolinho se colocava na boca, na cara e do dente, para bem aliviar a dor. Era uma dor quase insuportável. E o outro socorro, é claro, né? A benzedura. Se benzia, a dor de dente, um, três, carvalo com três brasas, benzia com brasas. Colocava uma caneca, uma cambona, uma bacia, enfim, com água. Pegavam três brasas, de uma em uma, faziam a reza da benzedura e largavam na água. Se a brasa afundasse, passava um tempo, aliviava a dor de dente. Tá bom, né, minha gente? E quando o dente inchava, quando inchava o queixo da dor de dente, também dava íngua no pescoço. Saía ínguas no pescoço. E aí, quando o inchava, costumavam amarrar um lenço por baixo do pescoço, atado em cima da cabeça. E colocavam até álcool nesse lenço, para bem lhe aquecer o local. Tá bom, meu povo? Depois dessa charla, convido para ouvirmos aí a querência que um sonho busca. É um trabalho meu, do Erlon Péricles, na voz do Joca Martins, e nos vem lá do terra e cor da cidade de Pedro Osório. Um abraço. Guardo cada ponta de seio da querência na retina, Numa saudade brazina, que meu sonho ensilhou, deu de manco e expulhou. Com requintes de maldade e sem um naco de piedade, na minha vida se adonou. Devolveu meu rancho barriado, ensilhado de capim, parte mais chucra de mim. Quando o sonho era real, numa vidita bem bagual, de tropas e corredores, pra os meus olhos campeadores, e uma tristeza sem igual. Revivo os cerros e várzeas, os caponetes e os sangões, corcovos, derredomões, e atis na rubra das esporas, lembranças pra qualquer hora, quando o sonho chega ao fim, numa amostra de que eu vi. E a alma ficou lá fora, numa amostra de que eu vi. E a alma ficou lá fora. Por isso as léguas se encurtam no trote largo da saudade, campeando todas as verdades encravadas dentro da gente. Não tem braseiro mais quente, e nem mate mais amargo do que viver longe do pago e ao mesmo tempo tão presente. Devolveu meu rancho barriado, ensilhado de capim, parte mais chucra de mim, quando o sonho era real, numa vidita bem bagual. De tropas e corredores, pra os meus olhos campeadores e uma tristeza sem igual. Revivo os cerros e várzeas, os caponetes e os sangóis, corcovos de redomões, piates na rubra das esporas, lembranças pra qualquer hora, quando o sonho chega ao fim. numa amostra de que eu vi e a alma ficou lá fora numa amostra de que eu vi E a alma ficou lá fora e a alma ficou lá fora. Amém.